Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien Gosma? Conseguiu? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui a artista que fez os efeitos 3D e todos os aliens do Ben 10 Hero Time, tá ligado? Eu tava pesquisando outra coisa, porque eu lançou uma atualização hoje também do Ben 10 Hero Time. Eu vou entrar no server lá, ver se teve alguma modificação de alien e tudo mais. E uma coisa que eu queria falar pra vocês também, galera, eu acho que o próximo alien que vai ser adicionado, mano, vai ser o Tapinha. Aquele sapinho, tá ligado? Eu acho que vai ser ele. O que vocês acham? Coloca nos comentários aí qual que você acha que vai ser o próximo alien. Eu já vou deixar ele na thumb já, junto com os efeitos desses daqui. Como eu falei pra vocês, galera, aqui tá aparecendo, ó, Sarah Wither, eu acho. É pro aqui, ó, 2D e 3D artista. Aqui aparece uma tradução ou uma bio do que ela fez, né, do Ben 10 Super Hero Time. Aqui, galera, como você pode ver, é a sequência de aliens que foi atualizado no jogo. O último foi o Chaco Rochoso, depois o Hatch e depois o Hermosauro, tá vendo? Então, eu acho que ela é o que vai fazer todos, por isso tá demorando um tempinho também, mano. Aqui embaixo, ó, o que você pode ver, ó. Isso aqui foi o Ben do filme, né, da hora pra caramba, armadura, olha isso que doideira. Aqui nós temos o Jetray, nosso Arraia Jato Omnionaut, né, que lançou por causa do filme também, que já veio os dois. Aqui, ó, Grand Max, né, e a Gwem aqui embaixo, que é bem antigo também. E tem como se fazer download dessas imagens ainda, mano. Olha que legal. Uma coisa que eu não vi também, ó, eu vou mostrar as duas partes. Essas aqui são os aliens, né, não são todos os aliens. Eu acho que ela foi mais contratada pra fazer o sistema de... da última atualização, tá ligado? E agora também eu não entendi também por que os caras estão atualizando tão rápido assim, mano. Todo dia sai uma atualização lá, por isso que eu vou testar e ver o que modificou. Eu tô aqui com o Todd, falei Todd, manda mensagem profunda pra galera. O Todd... o Todd tá vendo a minha tela, galera, mas pra mostrar pra vocês como que tá aqui, ó. Vamos pra essa parte aqui. Essa outra parte aqui é o sistema do mapa. Ela fez os itens do mapa inteiro, ó. Esse aqui do Hub, né, esse aqui é aquele pesquisa, a fonte, as árvores, tá vendo? Tem até sinal ali, não entendi muito bem porque tem o sinal ali, mas tá aqui. Você viu isso aqui no jogo? Eu nunca reparei, mano. Sinal de trânsito no jogo? Sim. Caramba, eu nunca reparei nisso, mano. Vamos descer aqui. Ó, o evento de Natal, pra quem acompanhou hoje, pra quem viu, ó, o evento de Natal, que tinha esse negócio de ficar deslizando. Ela fez também, olha que legal os modelos. Aqui embaixo, esse aqui é o minigame... Cara, então ela trabalha com o jogo... O Super Hero Time é muito tempo, mano. Se for ver. Porque se ela tem todos esses itens aqui, né, isso aqui é desde o começo do jogo. Deve ser. Esse aqui é o minigame do Insectoid, galera, que fica voando, tá vendo? E aquele forno lá que sai os robôs muito loucos. Aqui também seria a mesma coisa de cima, né, que seria já o finalmente do minigame, o começo. A Corridos L8, ó, ela tem todas as peças, ó. Até o loop... Tem looping? Eita bichinha, não tem looping? Não, looping... Não tô falando subido, tô falando looping. Que nem o Sonic. Eu nunca vi isso aqui na Corridos L8. Você tá viajando, mano. Também não. É, como que você... Por que você falou assim, então, Bocó? Ah, galera, uma coisa que pode ser que vai adicionar no jogo também, ó. Olha que doideira. Mas eu acho que não tem como, porque o Zé L8 é um pouco travado, mano. Como que ele ia fazer ele girar inteirinho? E teria que ter uma animação específica só pra isso, mano. Só pra ele dar o looping aqui, mano. Imagina. O trabalho que ia dar isso. Aqui é a corrida, galera, tá vendo? Os círculos aqui. Esse círculo aqui seria o que, mano? Na Corridos L8. Seria aquele negócio pra dar save? Não, dar save no chão. O que seria esses círculos aqui? Cara, eu não sei de onde que é isso aqui, mano. Você sabe onde que é, Todd? A partir do lobby aqui, esse aqui, pra você... Eu sei que tem na corrida, mas não sei pra que servir. É mesmo, né? Caramba, olha que doideira. Aqui, o Finalmente. E esses aqui são os itens que ela criou também, galera. Você pode ver que não tem todos os minigames aqui. Mas, tipo, são dois minigames aqui, Toys L8. E aqui em cima, Natal. E itens do próprio lobby, ó. Main Hub, tá vendo? Além dos aliens que ela fez. Eu não sei se aqui estão todos os aliens dela, tá ligado? Se você clicar no menu dela, dá pra você entender que ela faz bastante... É, tipo, jogos ou desenvolvimento de personagens de jogos. Tem alguns pra celular da Cartoon Network, tá ligado? Então, é oficial isso aqui, mano. O jeitinho dos aliens aqui. Nossa, eu sei que tava querendo muito essa imagem do Hermosauro. Com resolução boa e com tamanho grande, tá ligado? Do Hatch também, ó. Chaco rochoso. O único que tá bacana ali é ele. O Ben também que tem capacete, ó. Isso aqui não tem mais no lobby, galera. É porque lançou uma atualização, né? Mas é doideira também, ó. Jetray aqui. Ah, vou marcar essa outra. Você consegue achar durante o mapa, mas tudo bem. Eu vou ficar ligado aqui, galera. Eu vou deixar salvo essa página aqui. Porque vai que do nada aparece um novo alien aqui. Da próxima vez eu já trago dessa parte aqui direto pra vocês. Agora, vamos entrar no jogo lá pra ver o que que teve modificação no nosso Hero Time. Vamos lá. Aí, galera. Entramos aqui. Vamos lá um play. Ah, pra quem sabe... Pra quem entra todo dia aqui, galera. Tá ligado que tem um sistema de... De XP que você ganha conforme você vai passando os dias, né? Só que o meu não tá atualizando isso aí, mano. Tá falando que eu tô no primeiro dia infinitamente, tá ligado? E, tipo, como você lançou o preso há três dias atrás, ele não tá modificando essa parte. Vamos lá primeiro. Já vamos direto lá. Que isso aqui que eu falei pra vocês, tá vendo? O Ben aqui das antigas tá aqui, ó. Não tá mais do filme. E o alien que eu falei pra vocês, ó. Cadê ele? Tem um outdoor que aparece ele, não tem? Deixa eu ver, cadê ele? É mesmo, cara. Nossa, aqui na frente também tinha... Tinha um outdoor, né? Na quadro de futebol. Sim. Ou eu tô ficando maluco? Tinha, né? Cadê os outros outdoor, mano? Não tem mais? Caramba, pior que é mesmo o Todd. Tirar todos os outdoor, mano. Não tem mais outdoor. Agora o outdoor que tá parado só tem que ir lá. Assista Cartoon Network, ó. Assista Cartoon Network. E mais uns dois ali, ó. Não tem mais aquele passando o filminho. Ou passando os aliens transformando. Os caras tiraram isso. Caramba, nem tinha reparado isso. É uma utilização pequena que os caras fazem no jogo, galera. Vamos lá. Vamos tentar ir lá pro Void pra dar um bizu. Pra ver se teve alguma modificação naquela parte lá. Eu não boto muita fé, não. Mas eu acho que eles estão mais modificando o ícone dessa vez. Depois eu deixo na thumbnail pra vocês verem como que tá o ícone agora. Cara, eu testei. Eu acho que qualquer saída dá pra fazer o sistema do Hermosol. Essa aqui eu acho que não dá, não. Porque é muito pequena. Tá na frente dela, ó. Deu apertadinho. Aqui mais ou menos. Oxe, tem uma barreira louca aqui. Meu amigo, deu uma tremida aqui. Não sei se aqui tá, não, mano. Não, aqui não dá não, não dá não. É muito... É muito gigantesco aqui. Tem que ser naquela lá, mano. Hoje eu joguei mais cedo, galera. Por isso que quando eu entrei não apareceu pra mim a opção de... De fazer esse esquema. Os caras foram aqui embaixo da placa também, dá. Mas é só pegar uma saída. Deixa eu ver uma por aqui. Aqui ali não. Aqui ali não dá? Será que não é pequenininha o suficiente pra fazer o negócio? Acho que eu li com a vida enxurrada. O único que não tem hernambossauro é o... Calma aí. Fui. Partiu. Consegui. Uma coisa que eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês, galera. É que agora tem um bloco de gelo embaixo do mapa, mano. Embaixo do lobby. Não entendi muito bem porque os caras adicionaram isso. Aqui tem um bem antigo, ó. Old Man 10, né? Seria o mesmo que tá lá em cima. Nessa parte. E os prédios... E os prédiozinhos perdidos aqui, que de qualquer jeito, sempre vai tá aqui. Vamos tentar chegar ali na frente. Cadê? Caramba, eu tô perdido. Ah, não. Olha lá. Nossa Senhora. Aqui embaixo, galera, não teve tanta modificação. Tá vendo? Só abaixaram as árvores e tudo mais. Não conseguiu vir ainda, Todd? É, você tem que pegar um hernambossauro, pô. Brincadeiro. Aqui nós temos, galera, o que eu falei pra vocês e o que eu mostrei pra vocês. O modelo também, ó. Tá vendo aqui? Olha ele aqui. Esse aqui é o do filme, ó. O bem do filme. Ó. Aqui sempre ele que tava no lobby, né? Os caras trocaram e colocaram pra cá. Aqui é como se fosse a lixeira do servidor. Ou a sessão de spoiler. Mas tá aqui os dois hat. E aqui ainda tá o choque oxoso. E aqui embaixo nós temos os outros dois hat. E o movimento que você pode jogar fora. Aí depois quando reinicia o server, ou quando eles voltam pra cá de qualquer jeito, tá ligado? Então é meio que um desperdício de tempo pra você fazer isso aqui. Mas é legal fazer, ó. Deixa eu jogar os caras longe. E eu já entrei aqui embaixo, galera. Nessa parte de gelo aqui, ó. Nessa parte não tem nada também, mano. Tem um lugar legal pros caras colocarem os aliens aqui, ó. Quer ver, ó. Não dá pra bugar pra ver. Ver isso aqui. Agora ver no amossal. Você vê que com meio corpo pra dentro, ó. Aí você começa a empurrar já, ó. Olha lá, entrei. Tá vendo, ó. Caramba, consegui entrar rápido ainda. Olha o espaço que você tem aqui, galera. Tá vendo? Os ícones eu acho que não mudou tanta coisa não, mano. Os ícones tá aqui do mesmo jeito ainda. Não adicionou nenhum ícone. Esse aqui é o da futebol. Esse Dometrix é o mais legalzinho que tem. Ó. Tem um timer pra você esperar acabar um, pra você pegar o outro. Mas dentro da caixa de gelo não tem nada. E na parte do lobby lá, é o lobby normal mesmo, tá ligado? Eles não modificaram nada. Agora eu vou matar a saudade, galera. Eu vou jogar um pouquinho do minigame de diamante. Vamos jogar lá o Todd. Faz muito tempo que eu não jogo esse minigame, mano. Acho que eu devo estar até ruim nele agora. Aproveitar pro Todd ganhar um XP pra ele liberar o Anamossauro. Coloca hard, pô. Brincadeira. Fala um tempo que eu não jogo isso aqui. Todd, você viu que você tá funcionando o bug? Você nunca fez o bug de XP? Não. Faz o bug de XP, pô. Aí você consegue o Anamossauro. Quando você finalizar o minigame aqui, quando você for pro lobby, você fica trocando de alien. Fica trocando de alien. Aí você vai ganhar 20 de XP, tá ligado? É aleatório. Mas você vai trocando de alien, vai trocando até você pegar o nível 8. Eu acho que tá funcionando ainda, mano. Pelo menos a última vez que eu vi, tava funcionando. Eu peguei nível 8 rapidão fazendo isso. Você não veio pro mesmo que eu, o meu, mano. O meu só tem eu e mais um cara. Um Mickey, Mickey, alguma coisa. Mickey é bem 10 ainda o nome do cara. Você entendeu como que é, né? Quando finalizar o minigame, você voltar pro hub, o spawn, você fica trocando de alien. Um monte de vez. Entendi. Só fazer isso que você vai liberar o Anamossauro rápido. Só tem um porém, né? Tem que ver se tá funcionando ainda. Porque faz muito tempo que eu testei isso. Eu peguei nível 8 com esse aqui, peguei nível 8 com o outro que eu tava testando um esquema e... Ah, mano, de cadeira. E depois eu não testei mais, mano. Tem que arriscar aí pra ver se funciona. Cara, morri do modo mais besta que existe na faz da terra. Não sabia que tinha que esperar mais um pouquinho, mas eu acabei indo. Já foi. Essa parte aqui dá pra cortar metade do caminho. Ah, errei. Caramba, mano. É, galera, faz um tempo que eu não jogo esse minigame, por isso que eu tô ruim desse jeito, mano. Faz um tempão, mano. Aqui. Aí, passei. Agora, primeiro eu consegui passar. Partiu. Já chegou no fim, já tod. Acho que depois, quando você acabar o minigame, você vai junto comigo, né? Caramba, como que eu caí aqui, mano? Cara, você fica um tempo sem jogar, você cai no... Você acaba falecendo nas partes mais... Fácil de passar, mano. Aqui. Partiu, partiu, partiu. Entrei, pulinho, passou. Já tô vendo o Rex daqui, já, mano. Parece que eu dou uma falecida de leves ali Mas esse aqui passa Aqui Ah, mano do céu Na última parte deu uma encostadinha de leve Só, mano Você tá na mesma fase que eu, Todd Como que você entrou na mesma fase que eu? Você entrou de novo? Mas você se finalizou aqui lá Ou você só saiu do jogo e entrou de novo? Saí e entrei É Mano do céu, tô na última parte já Se o jogo deixar, eu finalizo Tá muito difícil esse negócio aqui Cara, eu lembro que uma vez eu passei só pulando isso aqui Só assim, ó Só só o Titano já tava passando já o negócio Agora não consigo mais fazer isso não Aí, consegui Você nem na metade tá ainda, né? Deixa eu finalizar meu minigame aqui Uma coisa que os caras tem que atualizar, galera É o sistema de XP, mano Os caras tem que aumentar essa bodega aqui Tem que reconfigurar todos os níveis dos aliens E é tão legal pra os caras fazerem isso E mudar o ícone também Eu acho que só mudaram o ícone na atualização, mano Tô no lobby aqui, ó, Todd Vai fazer os negócios aí Então eu vou finalizar aqui Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, galera Os modelos dos aliens e tudo mais E que lançou uma nova atualização E o próximo eu acho que vai vir o sapinho, mano O tapinho, na verdade O sapinho É um sapo aquele bichinho Dá a dica pra galera aí, Todd Adios Valeu, galera Curtiu, deixa aquele like O vídeo aqui vem nesse canal Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau